Após a ascensão dos nacionalsocialistas ao poder, tornou-se evidente que as restrições ao armamento impostas pelo Tratado de Versalhes não seriam mais respeitadas. Além da construção de encouraçados e submarinos, a Alemanha também começou a considerar a construção de porta-aviões. O Graf Zeppelin foi concebido do zero, pois a Alemanha não possuía experiência anterior na construção de porta-aviões. Para adquirir conhecimentos básicos, foram consultadas informações públicas disponíveis sobre porta-aviões estrangeiros. Inicialmente, foram estudados os porta-aviões britânicos da classe Courageous, mas isso forneceu poucas informações úteis. No outono de 1935, os alemães tiveram a oportunidade de visitar o porta-aviões japonês Akkad. Os japoneses compartilharam generosamente documentos de projeto, pois o Akkad estava desatualizado e sua reconstrução total era iminente. Quando lançado, o Graf Zeppelin era o navio de guerra mais longo da Europa, com 262,5 metros de comprimento, 36,2 metros de boca e um calado máximo de 8,5 metros. Tinha um deslocamento máximo de 34 mil toneladas, velocidade máxima de 33,8 nós e autonomia de 15 mil quilômetros a 19 nós. A tripulação seria de 1.760 pessoas, além da tripulação de voo. Seu sistema de propulsão produzia até 200 mil cavalos-vapor, sendo o motor mais potente instalado em um navio europeu até então. Entre os porta-aviões construídos após o Acordo Naval de Washington de 1936, o Graf Zeppelin era o mais pesado, superado apenas em 1944 pelo porta-aviões japonês Taiho. Os tanques de combustível das aeronaves estavam mais bem protegidos no Graf Zeppelin do que na classe Essex. Seu hangar, com uma área de 5.665 metros quadrados, era maior que os dos porta-aviões americanos das classes Yorktown e Lexington. Devido às condições climáticas no Mar do Norte e no Atlântico Norte, as aeronaves não podiam ficar permanentemente estacionadas no convés de voo. Portanto, o número relativamente menor de aeronaves, entre 43 e 48, resultava da necessidade de acomodá-las em hangares fechados. Muitos porta-aviões daquela época possuíam hangares abertos ou parcialmente abertos, o que melhorava a ventilação, ajudando a dispersar vapores de combustível, lubrificante e outros produtos químicos. A desvantagem era que isso também deixava as aeronaves mais vulneráveis ao clima e a ataques. Além disso, o Messerschmitt BF-109T não tinha asas dobráveis. O convés de voo tinha 240 metros de comprimento e até 30 metros de largura, com três elevadores capazes de transportar até 5.500 quilogramas. Embora uma decolagem normal fosse possível, o plano era usar principalmente as duas catapultas na proa do navio. A principal função das catapultas pneumáticas era permitir que aviões fossem lançados rapidamente e com segurança em espaços limitados e com ventos contrários insuficientes. A ideia era permitir decolagens e aterrissagens simultâneas. No papel, era uma boa ideia, mas na prática operacional seria extremamente arriscado com a tecnologia e o design disponíveis na época. Havia quatro cabos de freio para pouso e uma cerca de segurança para pegar a aeronave caso os cabos de freio falhassem. Inicialmente, o Graf Zeppelin teria a capacidade de transportar 42 aeronaves, incluindo bombardeiros de mergulho Junkers-Ju 87, Stuka, adaptados para uso naval, caças Messerschmitt BF-109 e torpedeiro-bombardeiro Fieseler FI-167. Para defesa, na sua configuração final, ele estava planejado para ser equipado com 16 canhões SK-C-28 de 15 cm para defesa contra navios de superfície, 12 canhões FLAC-38 de 10,5 cm para defesa antiaérea, 22 canhões SK-C-30 de 3,7 cm também para defesa antiaérea, e 28 canhões FLAC de 2 cm para proteção contra ataques aéreos de baixa altitude. O convés de voo era protegido com até 45 mm de aço blindado. Se o Graf Zeppelin tivesse se tornado operacional, representaria uma mudança significativa na capacidade da Kriegsmarine. Sua principal vantagem estratégica seria aumentar a capacidade de projeção de poder aéreo da Alemanha, permitindo ataques aéreos sobre navios inimigos e posições costeiras sem depender de bases aéreas terrestres. Isso seria especialmente útil no Atlântico Norte, onde o controle aéreo poderia ameaçar os comboios aliados. Comparado aos porta-aviões contemporâneos, o Graf Zeppelin tinha características únicas. O Ark Royal britânico, lançado em 1937, tinha uma capacidade de até 60 aeronaves, uma velocidade máxima similar e proteção blindada no convés de voo. No entanto, o Graf Zeppelin possuía um hangar maior e tanques de combustível de aviação mais protegidos. Em relação aos porta-aviões americanos da classe Yorktown, o Graf Zeppelin carregava menos aeronaves, mas tinha armamento defensivo pesado, refletindo uma doutrina naval que esperava enfrentamentos mais próximos com navios inimigos. Após o fim do Tratado de Versalhes, a construção de porta-aviões tornou-se viável. Para manter um nível mínimo de controle, a Grã-Bretanha concordou com a construção de porta-aviões, com deslocamento total de até 38.500 toneladas, embora a Alemanha estivesse limitada a 35% da tonelagem total britânica. O lançamento do Graf Zeppelin ocorreu em 8 de dezembro de 1938. No início da guerra, o navio estava 90% concluído, mas a conquista da Noruega acabou com qualquer chance de completar o navio. Os trabalhos foram suspensos em abril de 1940, com o argumento de que, mesmo após a conclusão, levaria meses para o navio estar totalmente pronto para uso. O desenvolvimento e a construção dos aviões embarcados também foram interrompidos, e os armamentos foram removidos ou desviados para a defesa da costa norueguesa. Outro fator crítico que contribuiu para o cancelamento do Graf Zeppelin foi a decepção com o desempenho geral da frota de superfície alemã durante a Segunda Guerra Mundial. As batalhas navais, como a Batalha do Atlântico, demonstraram que os navios de superfície alemães, apesar de poderosos em teoria, enfrentavam dificuldades significativas contra as forças navais aliadas mais numerosas e bem coordenadas. E a derrota da frota de superfície alemã em várias ocasiões, a estratégia naval alemã começou a focar cada vez mais nos submarinos, que se provaram uma arma mais eficaz para interromper os comboios aliados. A mudança de estratégia priorizou a produção e o desenvolvimento de submarinos, desviando recursos e atenção dos projetos de navios de superfície, incluindo o Graf Zeppelin. Consequentemente, a liderança naval alemã decidiu concentrar seus esforços naquilo que estava trazendo resultados tangíveis, levando à suspensão do projeto do Graf Zeppelin. Após o ataque britânico a Taranto, o naufrágio do Bismarck e o ataque japonês a Pearl Harbor, o comando naval alemão, impressionado com o poder dos porta-aviões, pressionou pela conclusão do Graf Zeppelin, em 1942. Devido à evolução técnica, ocorreram algumas alterações no projeto, aumentando seu equilíbrio e peso. O desenvolvimento de novos aviões específicos para uso naval não avançou devido à sobrecarga da indústria alemã, e a solução foi adaptar aviões pré-existentes para uso naval. No início de 1943, com a piora da situação, Hitler ordenou que todos os grandes navios de guerra fossem desativados, e os trabalhos no Graf Zeppelin foram finalmente interrompidos. O desenvolvimento dos aviões embarcados também foi interrompido. Embora o Graf Zeppelin nunca tenha entrado em serviço, sua existência causou preocupações. Uma frota hipotética composta pelo Graf Zeppelin e um navio da classe Bismarck, ou Scharnhorst, representava uma ameaça aos navios mercantes. Uma avaliação realista da situação foi dificultada por falhas nos serviços de inteligência aliada. Em abril de 1943, o porta-aviões, que estava mais de 90% concluído, foi rebocado para a cidade de Estetino, na atual Polônia. No novo berço, o Graf Zeppelin atuou como fornecedor de peças de reposição para outros navios da marinha. Em 25 de abril de 1945, um esquadrão de demolição encalhou o navio e destruiu seu sistema de propulsão para torná-lo inutilizável para as tropas soviéticas. O naufrágio foi levantado pelo Exército Vermelho em março de 1947 para estudo e avaliação de suas especificações técnicas. Em 16 de agosto de 1947, cumprindo acordos com os aliados, o Graf Zeppelin foi afundado pelos soviéticos, sem nunca ter entrado em ação. O Graf Zeppelin, concebido para ser uma força devastadora nos mares, nunca provou seu valor. Ele permanece como um símbolo das ambições não realizadas da Alemanha, um porta-aviões que caiu no esquecimento sem nunca ter lançado um único avião. É isso, pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!